É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na fila do gado de cana, ficha de freio da minhão alagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa da laca de leite para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão prestes a andar de comprar e vender, estão sabendo do preço, né? Se inscrevam no canal que não é inscrito, pessoal E ativem o sininho das notificações E toda semana a gente está por cá, pessoal, na feira de cana, ficha Na segunda-feira Fazendo uma pesquisa aqui das vacas de leite e da ceira do gado também, certo? Para passar uma informação para vocês aí E mandando aquele forte abraço aí para a torna boa do Pernambuco Pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte Pessoal aqui do estado de Alagoas Toma boa do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais Toma boa do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso Toma boa aí do Ceará, do Maranhão, da China aí Pessoal também aqui de Quebrangula, Alagoas Pessoal, vamos comentar no estado de vocês Para não possuir, a gente mandar aquele forte abraço para todos vocês aí, beleza? E vamos embora para o Rio de Janeiro, achar o preço aqui da Da vaga aqui, tem uma vaca bacana aqui do nosso amigo Zé Vaqueiro Tem um bezerrinho bacana também de R$ 850,00, pessoal E a gente passa o preço de tudo para vocês aí, beleza? Isso aí, pessoal, uma vacaria bacana aqui do nosso amigo Zé Vaqueiro Deu um bezerro bom aqui para vender, ó Bezerrinho? Deu um bezerro bom aqui para vender, para R$ 850,00 R$ 850,00, olha para aí R$ 850,00 Olha para aí que mercadoria bacana aqui, pessoal, nosso amigo Zé Vaqueiro Vamos fazer três vacas, né? Para aí de novo Boa e mansa Com mais de 20 litros no dia Mais de 20 litros Quarta-feira, quarta-feira Eu tenho um gado bom na quarta-feira Um gado de 20 quilos para frente Passando de 20 quilos Passando de 20 quilos no dia Novinha elas Tudo nova e parida de novo Isso aí O preço só na feira O preço é na feira, o preço é diferente Quem quiser comprar vai para lá, né? Quem quiser comprar pode ir para lá Muito bem, olha aí, pessoal, entendeu? A gente já inicia, já É um gado de R$ 5,00 para frente Subindo de R$ 5,00 Agora é boa Boa, só vende a garante Vende e garante Muito bem Sim, senhor, é aqui Quanto parte dessa vaga aqui? Essa tem segundo Segundo, né? A tapaí do viseu, amigo Aquela dali, o viseu e o macho Isso é para vender por 5 pontos, velho 5 pontos E aquela dali? Quanto valeu? É não, né? Essa aqui também é o senhor, não? É não, né? Isso, é Deixa eu ver essa daqui, no caso Olha para aí, pessoal, que vaca bacana Aqui está subindo de vaqueiro Vem para aí, olha É o luxo, viu? Olha Primeira, primeira de luxo, viu? Vem para aí Na mora, olha para aí Isso aí, pessoal Querem comprar uma vaca bacana, né? Na quarta-feira A gente está lá em dois riachos, certo? Ele já adiantou aí para vocês aí Que vai ter uma vaca boa Subindo de 5,500, pessoal Certo? Aí vocês Vem a interesse aí Olha para lá, viu? Vamos para lá para dois riachos E a gente E a gente está E a gente está E a gente está Para lá, beleza? Olha para aí Olha para aí 4,200 4,200 Muito bem, meu patrão Uma foi vendida Uma pintada está para vender Ah, a vendida foi de lá É O 4,200 E essa aqui O valor dela é quanto? Essa é 4,000 4,000 Canequinha Está vindo aí, pessoal Boa de ver também Vibra aí A bezerrinha já grande Está vindo aí Essa aqui já foi vendida Por 4,200 Olha Olha que bezerro bacana Vibra aí A vaquinha é jeitosa, pessoal Também, viu? Onde chega na feira Para essa vaquinha A turma já compra logo, né? Porque a mercadoria boa Ninguém pode deixar Demorar tempo, não E se eu não comprar Outro, compra Vendo aí, ó A vaquinha é jeitosa Novinha Olha Vibra aí É luxo, olha Hoje chegou, pessoal Uma vaquinha bacana Está vendo aí, ó 4,200 e 4,000 Seu patrão Obrigado E boa feira Para o senhor aí, viu? Valeu Qual o pessoal aqui, gente? 4,500 4,500 A bezerra mamou O bezerra mamou leite Foi ou não está dando leite mais? Bezerra mamou Mamou Olha para aí Bezerra grana já, pessoal Olha para aí, ó Traga bacana aqui Do nosso amigo Léo, viu? O bezerra também já está grande, pessoal Espera aí, ó É perigoso Essa vaca já está até prenha, viu? O meio já está boiado aí, ó Vibra aí Isso aí, pessoal Fica com o nosso amigo Léo E qualquer coisa que ele tiver É direito de querer Essa vaca aí, pessoal Você liga para ele aí, beleza? Vinha bacana Arrumada mesmo, olha Pessoal, umas garotas bacanas aqui Do nosso amigo Léo Fica para aí, ó Garota de luxo para fazer uma vacaria, viu? Fazer uma vacaria aí para Bater a leite, pessoal Fica para aí, ó Cada um melhor do que as outras aí, viu? Olha para aí Olha, tem quantas aqui nesse lote? Tem quantas? Tem dez Dez Está se cobrando a conta aqui A mil e oitocentos A mil e oitocentos? Olha Tanto vende o lote como vende de uma também Tanto vende o lote como vende de uma também Quem manda é o cliente, né? Para tirar aqui a conta Para tirar A dois, né? A dois mil Olha para aí Olha para aí Está vendo aí, pessoal? Olha Que luxo aí de engarrota aí Nossa amiga Léo Vem para aí, ó Olha A bisarquinha de uva aí Vem para aí, ó Resolva, aqui só está difícil a gente andar no meio dessa lama, viu? Está na botina de borracha para Para aí Para mostrar direitinho aqui para vocês, ó Curto o vídeo para você fazer compartilhar aí com os amigos aí, beleza? Olha para aí, ó Toda a mansinha, pessoal Vem para aí Como a gente já falou, tanto vende o lote, pessoal Também como vende de unidade, viu? Certo? A gente procura saber Para vocês ficarem bem informados, viu? Vem para aí, pessoal Curve essa bezerrinha, vem para aí, ó Olha Olha o tamanho dela Pequena Mas é boa de uva, viu? Olha Olha ela aqui, ó É isso aí, pessoal A gente começou Mostrando para vocês as vacas de leite, certo? E a gente É... Como chegou essa novilha aqui na feira de canaficha também A gente Mostra junto das vacas de leite, certo? Que faz É tudo o mesmo conteúdo, pessoal Vaca de leite novilha para leite, beleza? Olha É isso aí Vai ficar contato aí Nesse amigo leite Vocês vão adquirir essas garrotas, pessoal Liga para ele aí Vende do lote, como também vende de um aí Certo? Olha para aí, ó Que coisa linda Olha Tchau 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 Tchau